Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Então, o que é que eu vos trago hoje? Mais um tutorial. E eu ainda não sei o que é que vou fazer, mas provavelmente vai ser qualquer coisa. E neste tutorial, eu só vou fazer tutorial de olhos. A tipo aquele esfumado que eu fiz, bueda bonito, sabem? Pronto, eu vou fazer isso para vocês. Porque supostamente eu quero gravar 3 vídeos, supostamente. Provavelmente quando vocês virem isto, se calhar já gravei os 3 vídeos, não é? Então, vou aproveitando e faço sempre uma make-up para vocês. Essas coisas todas, tiro aquelas fotos que eu gosto, não é? E tenho fotos para atualizar o Insta. Estou a brincar. Mas pronto, gente. Vamos começar este vídeo e eu já volto convosco. Então, pessoal. Eu já tenho as sobrancelhas feitas. Porque isto ia acabar por demorar um bocadito e eu não queria estar a demorar, porque eu já sei como é. E então pronto. É assim. Eu sou capaz de não falar neste vídeo. E por isso, vamos passar a um processo assim mais rápido. Ok? Tchau, tchau. Música Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí